Deus vai julgar os pastores egoístas e negli, duas qualidades dos pastores de Israel. Quais eram? Egoístas e o que mais? E negligentes. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa palavra raar, digam comigo raar, raar, vamos lá, raar, pastor, é um substantivo masculino, raar é o pastor, aqui nós estamos vendo o verbo. Esse verbo, esse verbo, pastor, ele quer dizer guiar, ele quer dizer apacentar, ele quer dizer cuidar. Se vocês analisarem, eu coloquei aqui na minha tradução, que no Oriente Próximo era ficar atento aos inimigos que tentavam atacar o rebanho, defender o rebanho compartilhando sua vida e desta forma ganhando a sua confi... confiança. Como é que um pastor conquista a confiança de um rebanho? Diga aí vocês, como é que um pastor, um líder, ele consegue a confiança do seu rebanho? Cuidando bem do rebanho e, como o senhor falou, se possível entregando a sua própria vida para que a ovelha permaneça salva, mas sobretudo sendo fiel à palavra de Deus, sendo correto, sendo íntegro, sendo obediente à palavra de Deus. Isso. Prestem bem atenção, o pastor falou esse verbo cuidar, esse verbo apacentar. Aqui eu coloquei o plural, roim, 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 que quer dizer pastores. O interessante é que quando a gente usa essa palavra, esse verbo raá, roim, que são pastores, a ideia é de um vaqueiro que cuida do gado. A ideia é de um vigia. A ideia é de um chefe. Então, a palavra pastor, ela também pode ser aplicada na modernidade a um chefe de uma empresa, a um chefe de um grupo ou a um líder. Mas entenda que a autoridade pastoral não é pelo título de pastor e nem pelo cargo de pastor. Por que que a ovelha quer o pastor? Por que que o rebanho do gado quer o vaqueiro? Porque quem é que bota, quem é que coloca o gado para beber? Não é o vaqueiro? Quem é que bota a vaca no pasto? Quem é que vai tirar o leite com todo carinho, botando até o nome na vaca? Quando o vaqueiro chega no curral, o gado vem para ele ou não vem? A autoridade do vaqueiro é quando ele bate? A autoridade do vaqueiro é quando ele espanca? A autoridade do vaqueiro é quando ele cuida bem. Nunca um líder, olha para cá, olha para cá, está filmando direito? Eu quero dar um conselho. Nunca tente autoridade pastoral gritando com o povo, exigindo do povo, ordenando o povo. A autoridade pastoral nasce quando o povo vê em você, sacrifício por eles, amor por eles, desejo de serví-los e desejo de dar até a própria vida. Porque o pastor, ele ficava com as ovelhas no campo. E se viesse uma fera de noite? E se viesse um leão? E se viesse um urso? Não foi assim que Davi disse? Veio o quê? Um urso? Atacar quem? E o que foi que ele fez? Pronto. Às vezes tu queres, olha para cá, olha para cá. Às vezes tu queres o cargo de posição de líder? Ouçam bem. Mas você ainda não matou nem leão? E nem urso. Ah, agora, posição todo mundo quer. Se você pegar o chefe de grandes empresas, veja quantos leões ele não matou. E veja a trajetória. Quantos ursos ele não matou? Talvez você me olhe aqui pregando, com esse microfonezinho, mas você não sabe como foi que eu cheguei aqui. Não é assim? E aqui o mais importante, esse verbo, raá, esse substantivo no plural, roim, pastores, aqui no grego é poimem, poimem. Esse poimem é também a mesma coisa. É pastor, é vaqueiro. Então, nós vamos começar aqui, com essa definição, está aí, a definição de pastor. Mas por que que Deus vai pesar a mão nos pastores de Israel? Lembre-se, essa palavra pastor aqui, não era pastor de igreja. Agora, lá vai. Essa palavra pastor era para rei, era para sacerdote, era para líderes. Quem estivesse em uma posição, era chamado de pastor. Zedequias, que na época estava lá, que Jeremias profetizou. Joaquim, Joaquim, Joaquim. Todos eram líderes do povo de Deus. Então, essa palavra pastor aqui, ela é ampla. E se você analisar a divina comédia de Dante, de Ailíada, de Homero, eles todos figuravam o pastor, o rei, como um pastor de um povo. Ou seja, se um rei é bom, ele é um bom pastor. Se o rei é péssimo, ele é o quê? Um péssimo. Se o governo do Estado é um bom pastor, ele é o quê? Um bom governador. Se ele é um mau governador, ele é o quê? É um péssimo pastor. Porque quem é líder, tem a responsabilidade de conduzir o povo sob o seu comando para condições melhores. Olhem para cá, povo do Brasil, povo de Deus, autoridades, prefeitos, deputados, ministros, presidente da república, é dever de um líder conduzir o povo para condições melhores. Não é dever do líder aumentar seu patrimônio. Não é dever do pastor enriquecer a custa do Estado. Homens que não governam bem, que não dirigem bem e que não conduz o povo ao sucesso. Não é líder. Eu fico analisando, gente, a situação do nosso Brasil. Um salário mesquinho. O atraso. Especialmente aqui para o nosso Nordeste. Por que que nunca surgiu uma liderança que conduza esse povo que sofre, esse povo que é humilhado a condições melhores? O que eu quero dizer aqui é que um bom líder não é aquele que tem uma boa oratória. O bom líder não é aquele apenas que fala bem. O bom líder é aquele que traz políticas boas, sucesso para o povo. Então essa palavra, pastor aqui, ela é aplicada no livro de Ezequiel. Para os reis de Israel. Reis que eram escolhidos por Deus, mas se tornaram péssimos reis. Por que? Porque eles eram egoístas, prepotentes, orgulhosos, e só queriam saber de si. Pronto, apacentavam, nós vamos já falar isso. Eles só apacentavam eles? Eles mesmos. Então isso aqui não é só, olha para cá. E eu quero dizer mais para você que me escuta. Sabe qual foi a desgraça de Israel? Sabe qual foi a desgraça de Judá? A liderança. Reis não prestavam. Se você pegar a história, nós vamos pontuar alguns reis bons. Josias, rei Asa. E o rei Ezequias. A maioria se tornaram corruptos, prepotentes, idólatras. E levaram o povo de Deus para a derrota, para o fracasso. Queres ver mais? Outros que contribuíram para o fracasso do povo. Os sacerdotes. Outros que contribuíram para o fracasso de Israel. Os profetas. Então vamos lá vocês. Três grupos levaram o povo de Deus a desgraça, a derrota. Quais foram? Reis? Sacerdote? Pronto. Porque eles desencaminhavam o povo da verdade. Porque quem quer a verdade não gosta de corrupção. Quem quer a verdade não gosta de coisas erradas. Quem quer a verdade não tem um grupinho nem panelinha. Quem quer a verdade quer que a palavra de Deus prevaleça. Quem quer a verdade não quer nada ilegal de governo. Quem quer a verdade não se compromete com políticas para enricar a custa do povo de Deus.